Olhem! Encontrei um ovo que o Coelho da Páscoa se esqueceu de pintar! Isto não era nenhum ovo da Páscoa! Se calhar em vez de ovos o Coelho da Páscoa escondeu cocós de cão e passarinhos. Eu gosto de passarinhos, mas não de cocó de cão. Titans, examinei cada milímetro do campo. Não há um único ovo da Páscoa. Na verdade, não encontrei provas de que o Coelho da Páscoa tivesse estado aqui. Não há ovos da Páscoa! Não há cestos da Páscoa? Não há coelhos dentro do chocolate? Só há cocós de cão! Titans, receio que algo horrível tenha acontecido ao Coelho da Páscoa. E se não o encontrarmos, a Páscoa estará arruinada. Titans, vão! Acabei de perceber que não sei para onde é que estamos a ir. Alguém sabe onde é que o Coelho da Páscoa vive? Ah, num buraco no chão. Sim, mas onde? Na Ilha da Páscoa. Esse sítio não tem nada a ver com a Páscoa. Como é que sabemos tudo sobre o Pai Natal, quanto é que ele pesa, o estado da barba, os arrufus ocasionais com a esposa e não sabemos nada sobre o Coelho da Páscoa? Acho que tem pelo cor-de-rosa e anda com galinhas de marshmallow. Ele não tem um coleto ou assim? Imagina-o como meio homem, meio coelho, a pôr os ovos da Páscoa que sumimos. Isso é horrível, Star. Guarda esses pensamentos para ti. Eu peço desculpa. Ok? No flano! Uma vez que a informação sobre o Coelho da Páscoa é limitada, reuni alguns dos seus amigos das festividades. Mesmo que eles saibam onde está o coelho, por que achas que vão falar? Vão falar. Ouve lá, bebê curtucho. Diz-nos onde é que está o Coelho da Páscoa e nós tratamos-te bem. Flecha do Amor Por favor, achas mesmo que as tuas flechas do amor têm efeito sobre nós? Tipo, olha para o Cyborg. É tão grande e forte. Achas mesmo? Ok, Cupido. Dá-nos a informação sobre o Coelho e podes ir para casa. Com estes gentosos todos aqui, quem é que se quer ir embora? Malta, estamos a perder o foco. Juntem-se! Um bocadinho mais. Mais um bocadinho. É isso. T-E-E-N-T-I-T-N-S T-T-I-D-N-S Let's go! T-T-T-I-D-N-S T-T-I-D-N-S T-T-I-D-N-S